Antônio Carlos Zago indicando jogadores ao Bahia. Tem informação sobre isso. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre essa possibilidade. Também falar um pouco aí das decisões do Grupo City que estão prestes a chegar. Inclusive essa semana. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre essas situações. Mas antes eu quero te pedir pra deixar o like aqui nesse vídeo, que ajuda muito pra divulgar o conteúdo. O YouTube pega esse vídeo e recomenda pra muito mais pessoas. E também te recomenda muito mais vídeos como esse aqui. Futebol, Mercado da Bola, mais vídeos de Bahia. Tá chegando o dia do acordo com o Grupo City. Vai ter muita informação sobre isso. Então deixa o teu like que assim o YouTube entende que tu quer mais conteúdos como este. E te recomenda mais conteúdos como esse aqui. Mais conteúdos de Bahia. Mais conteúdos sobre a chegada do Grupo City no Bahia. Que vai ser essa semana e tem muita, muita informação sobre isso. Eu sou o Dila e eu vou falar um pouquinho sobre essas negociações envolvendo o Esquadrão de Aço. Bom, Graham Benintani falou em live, né? Falando sobre a SAF. Mais uma live falando sobre a SAF. Que vai ser votada agora no final de semana, no sábado. Duas votações pela manhã pra adequar o Estatuto à Lei da SAF. Que é muito importante. Sem essa votação, pra mim, é a mais importante. A segunda nem vai ocorrer. E a segunda aí pra aceitar a proposta de SAF do Grupo City. O Benintani, entre várias outras coisas, falou, deixou claro que não se mete mais no futebol há muito tempo. Na temporada não trabalhou ali decisões diretas. Por mais que tenha ali o poder de veto, de decisão, não vem se envolvendo nas decisões aí que envolvem o futebol. E que ele acredita que o Grupo City já tem algumas decisões para o dia 4. Ou seja, pro domingo. Dia 3 vai ser votado, sendo aprovado. Ele já tem algumas decisões pra ser tomado domingo. O que faz todo sentido. E eu, particularmente, espero que isso esteja acontecendo. Porque tem que montar muita coisa. O Grupo City vai pegar um Bahia que precisa ser reestruturado. Bahia vai precisar de várias contratações. Vai precisar montar um time novo pra próxima temporada. Vai precisar reformular o seu time. Precisa pensar aí também em uma comissão técnica nova. E um técnico novo. E a própria equipe do Grupo City que vai trabalhar no Bahia. Então são muitas decisões para serem tomadas. Então o Grupo City já precisa ter algumas prévias disso. Principalmente sobre quem ele vai colocar pra trabalhar no Bahia. Já pensar em comissão técnica. E sim já ter alguns jogadores mapeados. Alguns jogadores do grupo. Por exemplo, o Naio Bustos. Que deixou a equipe de São Paulo. Olhar um pouco o mercado. Ver os jogadores do seu grupo ali. Que podem fechar já diretamente com o Bahia. Algumas coisas já precisam estar encaminhadas. É normal e é esperado que isso aconteça. Uma equipe tão profissional como o Grupo City. É esperado que ele já tenha algumas decisões tomadas. Para a próxima temporada. E uma possível decisão. A gente vai falar hoje. Questionável. Mas a gente vai falar. Que é do Andrés Cubas. Do Vancouver Whitecaps. Equipe canadense que joga na Middle League Soccer. A informação do torcedores.com. É de que o Bahia fez proposta. A pedido do Zago. Teria sido um jogador pedido pelo Zago. E aí eu quero primeiro trabalhar em cima disso. Com todo respeito ao torcedores.com. Mas não dá para levar muito consideração. Quando tu bota o Zago. Como o cara que fez o pedido. Porque o Zago não é técnico. O Zago não tem emprego nenhum no Bahia. O Zago é ex-técnico do Bolívar. Uma equipe que tinha uma parceria com o Grupo City. Mas não tem nada. Mas nada de oficial em relação ao Zago. Para pedir jogadores para o Bahia. Então não gosto. Respeito, mas não gosto. Dar informação no torcedores.com. Porque fala simplesmente que o Zago está fazendo pedidos. Ao Bahia. Sendo que o Zago não é técnico do Bahia. Ele pode vir a ser técnico do Bahia? Pode. Ele é um bom técnico do Bahia? Na minha opinião é. Ele é um nome que vem sendo especulado do Bahia? É. Mas não tem nada perto. Então a não ser que dia 4 uma decisão seja tomada. Seja o Zago. Aí eu mudo aqui a minha opinião. Mas se não for dia 4 anunciado Antônio Carlos Zago como técnico do Bahia. A informação está muito, muito, muito ruim. Todo respeito. Respeito, mas não gosto e acho até que prejudica o processo. Colocar a informação assim. Prejudica denunciações. Enfim. Acho ruim. Ruim a informação da forma como saiu. Porque ela não faz sentido e eu tenho que dar a real aqui pra vocês. Mas agora falando do jogador. Do Andrés Cubas. A informação é que o Bahia teria feito uma proposta ao atleta. Porém o Vancouver Whitecaps disse não. Não quis aceitar a proposta do Bahia. Porque fez um investimento alto pra tirar o jogador da Europa. E não está a fim de negociar. Ele que já foi especulado em outras equipes brasileiras. Como o Internacional que tentou ali, segundo as informações na época, fazer o empréstimo desse jogador. Porém, não foi possível. Mas assim, é um bom jogador. Ele é argentino, naturalizado, paraguaio, volante, 26 anos de idade. Na atual temporada tem 20 jogos, um gol e uma assistência. É um jogador interessante. O Bahia vai precisar contratar volantes na próxima temporada. A gente já falou aqui do Patrick Diluca que deve deixar a equipe. Outros jogadores aí não cabem pro grupo C. A gente já falou do Rezende querendo ficar. Mas eu não sei se é um jogador interessante pro projeto. Então não sei se seria bom. E a informação ainda vem trazendo que o jogador se interessou por jogar no Bahia. Então tirando a parte do Zago, que eu acho uma informação horrorosa. Tirando essa parte. E trabalhando única e exclusivamente na parte do Andrés Cubas. Se de fato o Bahia tá interessado, o jogador tá interessado. Acho que vale a pena fazer algum tipo de movimentação pra fechar com ele. Mas também eu não acho que é um jogador que dá pra despender tanto valor financeiro assim. Porque é um volante e tem 26 anos de idade. Ou seja, dificilmente tu vai revender esse cara. Então sei lá, se os caras pedirem 5 milhões de dólares. Que eu acho um pedido muito alto. Por esse jogador, não dá pra fechar. E eu acho que os caras vão pedir valores altos por ele. Porque com 26 anos de idade, sendo volante. Por melhor que ele seja, ele não vai ser revendido por esses valores. Muito dificilmente. E o Grupo City não tem assim a fama de rasgar dinheiro. Então eu acho que por isso, torna-se um jogador difícil de fechar. Por conta dos valores que provavelmente a equipe canadense vai pedir. E também por conta de que fica muito caro o jogador, a posição dele, a idade dele ser contratado. Afinal, como eu falei, o Grupo City tem que contratar vários nomes. E o dinheiro aí não é infinito. Então eu acredito que eles vão pensar bem antes de contratar. E acho que esse ponto do jogador ser novo, poder se desenvolver no clube. Ter mercado e tudo mais. Porque vai que o jogador não dá certo, entendeu? Então se o jogador, por exemplo, contrata. E a contratação não dá certo. Se ele é novo e ainda tem mercado. Tu consegue recuperar uma parte do dinheiro. Agora se o jogador de 26 anos não dá certo, já fica mais difícil. O volume de mercado cai bastante. Então até pra isso é importante jogador jovens. E parece que vai ser esse o foco. As letras jovens. Um atleta de 26 anos de idade me interessaria mais se ele fosse um atacante. Se fosse um jogador que tivesse um destaque maior. Por exemplo, Pedro Raul de 25 anos de idade. Porque esse é novo, é centroavante. Deve entregar muito mais do que um volante como o Andréas Cubas. E é um jogador que não deu certo. Mas ele é centroavante. Está fazendo uma temporada muito boa no Brasil. Vai ter time interessado. Tu vai perder parte do investimento, mas tu perde menos. O Andréas Cubas, pra deixar claro aqui. É um jogador revelado pelo Boca. Passou pelo Pescara da Itália. Tadieres e defensa e justiça da Argentina. E o Vancouver tirou ele do Nimes, 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 não sei bem o que fala francês. O Olympique da França. Enfim, eu acho que pode ser um bom jogador. Mas acredito que as cifras serão muito altas pro retorno que ele pode dar. Enfim, comenta aqui embaixo a tua opinião. E o que tu acha aí de alguns portais estarem colocando já o Zago como técnico do Bahia. Acha certo? Acha errado? Enfim, eu acho errado. Comenta aqui embaixo a tua opinião. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Até o próximo. Salve e tchau, tchau.